No início da madrugada, a polícia militar, nessa terça agora, prendeu um adolescente de 17 anos, ele é suspeito de receptar um celular furtado. Para a polícia militar, a vítima, um homem de 21 anos, relatou que seguia pela rua Junqueiras, aqui no centro. Ele foi abordado por três suspeitos, teria sido ameaçado e aí entregou o celular. Fez bem, fez bem de entregar. A PM iniciou o rastreamento na rua Major Joaquim Bernardes, próximo ao escadão, que dá acesso ali a rua Imerim, lá no Aparecida. Aliás, a audiência do plantão Bomba, lá no bairro Aparecida. O menor foi abordado com ele. Encontraram celular da vítima e pedra de crack. O adolescente contou para a polícia militar que trocou o celular com dois rapazes. Os suspeitos do roubo não foram encontrados. O adolescente foi apreendido porque é crime de receptação, é cana, do mesmo jeito. Foi lá para a delegacia também. O celular dele está aparecendo no meu, tela quebrada, olha. Muito parecido, inclusive.